A Renault enganou muita gente chamando o Renault Kwid de SUV dos compactos, mas será que é um carrinho bom? Se liga só, a versão Topo Outsider. E esse aqui, meus amigos, é um semi-novo 2022, porém o visual acertado e o povo brasileiro gostou. E essa versão Outsider tem até câmera de ré aqui no símbolo da Renault. Porta-malas é muito decente, bem melhor do que do Fiat Mobi, né? Já o interior é simples, mas até que nessa versão não é feio, não. E essa versão aqui, Outsider, é mais completinha, que tem o kit Dignidade Plus, com algumas coisitas a massa. Por exemplo, central multimídia com Apple CarPlay e Android Auto. Tem até retrovisor elétrico, amigo, pois é. Agora, se você for uma pessoa grande, vai ficar apertada nesse carro, porque é um carrinho pequeno, né? Aqui atrás, o espaço interno realmente é bem complicado, ó. Na minha cabeça, já as pernas ficam comprometidas, mas eu achei melhor do que no Fiat Mobi, viu? Se trata de um carro pequeno, leve e um motorzinho é muito eficiente na economia. Agrada bem para o seu público-alvo, né? Tem gente que não entende isso, mas deu certo aqui no Brasil, né?